Oi, meus amores! Olha só, começando mais uma entrevista. Antes disso, por favor, ativa o sininho, meu amor, porque com certeza você vai gostar e muito desse bate-papo que eu estou ao lado de Vitória Vicks, gente. Olha a produção de Vitória. Vitória, você é demais. Que look é esse? Que inveja de Vitória criar uma bota dessa. Vou te passar o contato. Gente, a Vitória me convidou para conhecê-la um pouco mais, conhecer da história dela, porque ela, gente, ela é um glamour, né, gente? Dá uma olhadinha nessa mulher. Ela é um glamour maravilhoso, uma Barbie. Obrigada. É uma Barbie, né? É uma Barbie baiana, né? É uma Barbie baiana. Falando em baiana, me conta um pouco como é que começou essa história na música. Então, eu já estou na música tem uns dois anos. Agora, em carreira solo, tem oito meses. Estou lançando esse trabalho maravilhoso aí, né? Pra você conhecer. Oito meses só? Oito meses. Gente, e não deve ser fácil ser uma Vitória Vick, né, meu bem? Você deve gastar, amiga, com esses looks. Muito, muito. É cabelo, é figurino, é tudo, né? Eu imagino. Claro que é tudo, mas claro que também. Vale a pena. É, vale a pena. Vale a pena. Mas vamos lá atrás. Vamos voltar lá atrás um pouquinho? Pra gente saber um pouco mais dessa história? Então, vamos voltar. Quando você era pequenininha, lá ainda em Novo Horizonte, na Bahia. Gente, não conheço Novo Horizonte, na Bahia. Gostaria de conhecer, né, de onde vê esse glamour todo. Mas me conta, você, lá pequenininha, já gostava da música? Sempre, da música. Fiz teatro também. Mas a música sempre foi meu ponto forte, assim, sabe? Amo, eu canto, componho. E todas essas músicas inéditas, todas são minhas, né? Tá saindo dez músicas, todas inéditas. Então, as letras, assim, que é minha cara, né? É. Ainda lá na Bahia, me conta, na infância, você passou muita dificuldade, Vitória? Não, a minha família é pobre. Mas, assim, meu pai, meu avô era fazendeiro, a minha mãe dona de casa, meu pai um garimpeiro, porque minha cidade é uma cidade do garimpo, né? É uma cidade muito turística, né, também. Mas eu não passei nessa cidade, não. Nessa cidade, todo mundo passa. Nessa cidade, sim. Agora, passar fome, essas coisas, não. Graças a Deus, meu pai nunca deixou faltar que comer pra gente. Você lembra da primeira apresentação, cantando, na tua vida, assim? Menina, eu vou te contar, aqui eu não fiz ensaio. Meu primeiro show. Não teve ensaio, foi uma correria. Falei, meu Deus, e agora? Ai, o produtor vai. Falei, eu fui, nossa, e... Foi lá? Ainda ou foi aqui? Aqui em São Paulo. Aqui em São Paulo. Você é danada, hein? Aqui em São Paulo. Você é virada, hein? Na cara e a coragem, assim, sem ensaio, sem nada. Falei, gente... Sim, e conseguiu, né? Consegui. Mas aí, me conta, aí você começou a cantar, 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 fazer shows e viu que aquilo, que o palco é, de fato, a tua vida. Sim. Amo estar no palco, amo fazer as músicas. Às vezes eu tô dormindo, aí vem a letra, eu acordo, correndo, vou lá, escrevo, já coloco a voz, mando pro meu produtor. Eu falo, você é maluca, né? Porque é o meu DJ que tá aí, né? DJ Surya. E você é maluca, né? Manda música duas horas da manhã, quatro da manhã, ué? É, realmente, é maluca, né? É maluca. Mas é assim que acontece, né? É assim que acontece. Eu já conversei aqui no canal, inclusive, com vários compositores, já conversei vários cantores, e eles falam, eu componho assim do nada, eu tô sentada e começo a ouvir uma música na cabeça. Você toca também, violão? Não. Tô começando, sabe? Tem que pegar umas aulinhas, né? É, mas aí, quando você compõe assim, todas essas letras desse teu trabalho, né? Agora são suas. Sim. Todas suas e todas registradas. Todas. Já está em todas as plataformas digitais. Só digitar lá Vitória, Vick, né? Que é V e K, né? Aham. E tá tudo lá, graças a Deus. Tá tudo certinho. E o sonho de gravar com quem, Vitória? Ivete. Ai, gente. Ivete, te amo, minha rainha. Você não quer nada na vida, né, amiga? E também Joelma, né? As pessoas me confundem com Joelma. Joelma, quero gravar com você. Amiga, eu ia te falar isso. Juro que eu ia... Gente, juro que eu ia falar isso. Gente, você tem uma coisa da Joelma, né? Eu me inspiro muito nela, na Joelma, na... Os cantores baianos. Gente, eu amo todos, todos, todos. Mas a inspiração mesmo é Joelma. Joelma, Ivete. Você cantaria na banda com Chimbinha? Não! Não! Por que, amiga? Por que não? A Joelma não tá lá que eu vou cantar lá, não. Mas por causa disso? Porque senão eu ia dizer que era cópia. É. Não, não. Não, você canta Calypso também, né? Que é o Calypso e o ritmo, né? O brega, né? É. O brega funk. É. Eu fiz uma mistureba aí que tá dando certo. E inclusive a melodia você também que escolhe? Sim. Ai, que sucesso. Então, já vem a letra da música na minha cabeça e já falo pro meu produtor. Olha, eu quero assim. É. E é assim que acontece. Acontece. Agora me conta, amiga. Tá aqui morando com quem? Com bofe? Tá sem bofe? Tá sozinha? Menina, tô... Dá pra namorar? Não, não, não. Não dá pra namorar? Tô solteira. Tô na pista pra negócio. Solteira? Eu tô chocada que ela tá solteira. Mesmo esse mulherão todo solteira. Ai, gente, olha aí. Mas toparia alguém assim? Ai, quem sabe, né? Agora é tanta correria a minha vida, né? A pessoa tem que se encaixar, né? É. Tem que acompanhar o ritmo, senão não tem como. Vic, me conta uma coisa também. Você, agora na pandemia, vocês estão voltando agora, né? Depois dessa pandemia terrível, que ainda nós estamos nessa pandemia. Como é que você fez pra sobreviver diante de todo o que o mundo tá passando, né? Eu fiz música. Passei essa pandemia trabalhando, fazendo música, fazendo esse novo CD que tá aí, né? A música Bebê, que hoje é o lançamento dessa música Bebê. É. Então, passei trabalhando. Bebê. Gravava em casa mesmo. Em casa? Em casa. Você montou um estúdio em casa? Ah, vem o meu DJ com tudo. A gente grava em casa, entendeu? Porque eu não poderia ir no estúdio, às vezes, né? É. Bebê. Bebê. Vamos falar de Bebê. Como surgiu essa história de Bebê. Você já tem Bebê falando nisso? Bebê? Hã? Ai, menina. Tenho. Tem? Tem filhinho? Eu já tenho filho. Eu casei muito nova, né? Fui mãe aos 14 anos. Então, eu tenho filho de... Mas você pode falar a idade? Minha idade? Hã? Vou fazer 35 anos. Tô chocada. É. Estou chocada. A minha filha, ela trabalha até na produção, né? Com a gente. Que maravilha. É, minha companheira hoje em dia, né? Fui mãe muito nova e, graças a Deus, ela é uma... Eu falo que ela é minha mãe. Quantos anos ela tem? Ela tem 19. 19 anos. Gente, que tudo. Agora me conta da música Bebê. A música Bebê. É uma história real. Não comigo, mas passou com uma amiga minha. Quem é essa amiga, gente? Já vamos saber quem é essa amiga. Quem é essa amiga? Como é o nome dela? Inclusive, a amiga tá ali, sorrindo, né? Ah, tá. Mentira! Ela é não. É outra pessoa. Ah, tá. E qual é a história? Conta a história da música Bebê. É uma história assim, tipo... A pessoa não quer ninguém na vida e, de repente, chega aquele amor, né? E balança as estruturas, né? A bagunça a cabeça, o coração e vai, né? Fica hoje, fica amanhã, fica depois. Aí vicia, né? Ah, entendi qual é. Aí, de repente, o amor acaba conquistando, né? Entendi, entendi. Agora, claro que eu não posso deixar de te perguntar, amiga. Que babado foi aquele que você teve com caneta azul? Sério? Não, quer saber que babado foi esse, amigo? Não, gente. Vocês namoraram? Não, não. Ah, não namorou? Não. Foi só um rolinho. É, só foi ali mesmo, no programa. Do Rodrigo Faro. Depois, ele queria namorar, mas ele no Maranhão. Eu aqui, não dá, né? Mas te atraiu? Ele é um amor de pessoa, sabe? Mas, não. Amizade. Não deu certo? É, amizade. Então, quer dizer que o culpado foi o senhor Rodrigo Faro? É, Rodrigo Faro. Rodrigo Faro que fez isso com você. É, já pensou, menina? Mas você gostou? Vocês chegaram a sair, beijar, ficar? Não, ou não? Não, não. Não rolou nada? Não. Ah, tá, entendi. Rodrigo Faro, viu? Não deu certo. O relacionamento, você vai ter que arrumar outra pessoa agora. Outra pessoa, Rodrigo. Eu tô aqui, solteira, Rodrigo. Arruma um bofe pra mim? Tô na pista pra negócio, hein? Olha aí que danadinha, Rodrigo. Então, quem sabe, hein, amiga? Um sonho de bofe, assim, famoso. Menina! Ai! Ai, o sonho, assim, que você... Ai, meu Deus! Melhor não falar, amiga. Não pode falar, amiga. Aqui, a gente pode falar tudo. Não tem problema. Mas quem, hein? Não sei. Assim, de cantor. Ó, o Kaique Aguiar, que gravou comigo, né? O Kaique. É um bobe bonito. Ele participou do clipe. Então, vamos chamar o Kaique Aguiar. É, cadê ele? Tá aí, né? Vamos chamar o Kaique Aguiar para... Ele é lindo. ...entrar aqui nesse bate-papo, que, afinal de contas, o rapaz é um bonitão, né, gente? É, é um bonitão. Gravou clipe ao lado desta mulher e você deu beijinho em Kaique? Não, não chegou a ter beijinho. Que pena, né, gente? Não teve. Não deu. Então, peraí. Aquela coisa, aquelas notícias que apareceram nas redes sociais de uma loira misteriosa que estava com o Kaique. Era você. Sério? Apareceu isso? Não tô sabendo, não, menina. Sério. Tô namorando e não tô sabendo? Então, a gente vai saber agora. Vem aqui, Kaique. Estamos aqui. Não tem problema. Você tá aqui com a gente. Olha, Kaique, eu preciso saber de você o seguinte. Aquela loira misteriosa que apareceu nas notícias, fale aqui para o meu canal se foi, de fato, ela ou foi apenas o clipe. Não, o clipe. O clipe. O clipe, né? É um trabalho, lógico, lógico. Vitória. Amei participar do clipe. Uma pessoa maravilhosa. Com a assessoria da Tamires. Cara, fui muito bem recebido por todo mundo. Uma energia muito grande. Todo mundo que fez parte do clipe. Eu só tenho a agradecer. E ela arrasa? Arrasa, canta muito. E a música é chiclete. É chiclete. Bebê. Ah, é. Bebê. Eu só fiquei com o bebê na cabeça. Eu só tô achando que o bebê sou eu. Ele é um bebezão? Ele é um bebezão, amiga? Bebezão, né? Ela acabou de falar isso. Você vai ter que falar na frente dele agora. Não, mas ele é bonito, né? Ela falou, eu falei, qual o tipo de bofe que você quer? Ela, Kaique, a guia... Eita! Chama! Eu vou ficar na visada, né, Kaique? Eu já tô ajudando, amiga. Tô te ajudando. Fica tranquila. Afinal de contas... É, é isso mesmo. Trabalho, né? É, eu trabalho. Então a gente vai... Eu trabalho muito. Então nós vamos encerrar agora o nosso bate-papo, né? Com a nossa querida Vitória Vicky. E com o bebê da Vitória Vicky. Bebê. Que é Kaique Aguiar. Fechado? Canta um pedacinho de bebê. Ó, tá tocando aí, ó. Bebê, do nada você chegou. Bagunçou minha cabeça e meu coração. Arrasou! Rede social, passa. Vitória Vicky. Vitória Vicky só? Só. Vitória Vicky e Instagram. É isso. Vitória Vicky, oficial, com dois L. E o seu, né? Kaique Aguiar no Instagram. Arrasou! Me sigam também nas redes sociais. ArrobaLisaGomesReporter. Adorei, gente! Quero dançar com Vitória Vicky. Vamos dançar, amiga. Bebê, eu sei que meu sorriso te fascinou. O seu olhar me encantou. O que é que eu faço com você? Bebê, me viciei em você. Estamos viciados nessa paixão. Vamos viver esse amor. Bebê, bebê, bebê. 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 Bebê, bebê.